O que venho fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros E diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o nome interno, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar os meu pé Foi ela quem chocou as minhas lágrimas, me fez sumir Ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora, ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar os meus caras, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sumir Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me ajudou a levantar os meus caras, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sumir Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu estou, Amém.